Fala galera, eu tô começando mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês aí Uma partidinha solo ranqueada Galera, eu estou aqui Em outra conta, né, que é a conta que eu peguei De um fã meu e tal Em busca do Top 1 Global E sim, eu peguei o Top 1 Global Galera, eu tô dois dias sem dormir Tá, jogando contra a Haki Perdendo menos 70 Aí perde menos 70 pra ganhar 20 Aí morre pra Haki, mano Aí fiquei Terceiro lugar e perde ponto Nossa senhora, meu Deus galera Aí vocês vão falar Com o dobro de ponto é fácil, é lógico Ninguém pega Top 1 Global Sem dobro de ponto, galera, não tem como Eu preferia que ninguém tivesse cartão e todo mundo disputasse Sem nada Mas não tem como, eu queria trazer algo diferente Então, galera, estou Top 1 Global Vou tá mostrando pra vocês aí No final do vídeo Top 1 Global e Top 1 Vitórias também, tá Porque aqui é a Rádio Cone, cara É isso que nós... Nossa, eu perdi muito boiá zoando, galera Caiu o cara aqui em cima Ai, já dei aquela travadinha Mano, tô de 12 nova Já vai igual um leão pra cima deles, ó Ó o leão Como é que vai o leão? Opa, tem cara aqui Tá tomando um pouquinho Já pegou aquele... Nossa, que maravilha Maravilha, 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 maravilha E galera, mano Não tem como, tá Pegar sem cartão Então, vocês que, né Eu também não curto cartão, galera Mas é o único jeito de disputar E, tipo, todos os ProPlays usam Então a disputa é justa Eu e eles e tal Consegui pegar meu Top 1 aí Tá, eu tô mostrando no final do vídeo É, ficou muito esforço, galera Sério mesmo Não é fácil só porque tem cartão Eu tô sem dormir aqui Eu não me aguento mais Eu tô com gripe Fiquei na frente do ventilador o tempo todo Por, sei lá, não ficar travando Fiquei aturando o ventilador Porque eu joguei em live Nossa, muita coisa, galera Então, eu espero que vocês deixem o like do videozão aí, pelo menos Tá Vai ter vídeo solo vs duo desafiante Vai ter vídeo solo vs squad desafiante Tá Porque é o que vocês querem ver É o que vocês vão ver, tá, galera Então Vai deixando o like aí pro esforço do menino O menino tá esforçado Eu trai essa partidinha aqui pra vocês Pra vocês não ficarem com saudade e tal Amanhã já tem um solo vs duo Solo vs squad, não sei E agora Né Então deixa o like nesse vídeo aqui E vai compartilhando No final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês O top global aqui Ok O cara buga de cima da faca Eu tô aqui com meu carrinho Não tinha ninguém Fáquio Opa, deixa eu parar aqui Tô viajando Vou pegar esse carrinho Jipezinho aqui Aí, tô caro tirando ali Tendo pro libertário Bota a cara aí É o tanto Quanto violento está Mano, esse Esse menino que me prestou A conta aqui, mano Ele é gemadão, tá Tem um negócio de hip hop Aqui tem essa camisa Eita, eu quero aqui na direita O que é isso, mano? Tira até do corpo Que parada é essa? Calma Viu o que dizem aqui pra garantir? Pra garantir não É porque eu preciso Eita, a gente tá na esquerda Que isso é hack, meu Deus É satanás Sobe em cima da casa Sobe em cima da casa Meu Deus Sai de ré Vai batendo em retirada Mano, tô com medo de ficar parado Lembrei que é esse teletransporto Já perdi muito ponto assim Cadê o cara? O cara Mano, esse cara é hack, mano Não é possível não, galera O que ele fez aqui Nem Senhor Jesus Cristo Farei aqui Maravilha Que onda é essa, meu irmão? Calma Tô com muito medo desse cara Na moral Deixa eu pegar aqui Eita, tomei um atalho do corpo Que isso é o satanás Meu Deus do céu Que isso O cara tá lá Como é que dá a capa Num cara desse, mano? Vai ser difícil, hein? Tô sem gelo pra avançar nele A desgraça tá acontecendo Será que ele vai botar a cara ali? Eu preciso dar um foco nele Olha lá Ih, ele matou outra hora de ruxar Não, não tem gelo Eu não vou de boa campo com hack, né? Bota a cara aí, vai Preciso do vacilo dele, ó Preciso do vacilo dele Bota a cara aí Errei, calma Bota a cara aí de novo Toma Ah, meu irmão Eu vou ativar o leque, cara Eu vou... Ó, deu a... Vou dar uma best pra ele, hein? Deu a best pra ele Bota a cara aí Toma Nossa, tomou Que a cabeça dele estourou Eu tenho que tomar cuidado Porque tinha cara nessa casa aqui também, hein? Nossa, mano Topo Glorado tá insano Tá aqui com a... Gemadão aqui Essa roupa gemadona aqui Do cara aqui, mano O menininho insano Tive que botar 800 diamantes Pra trocar de nome Nossa, essa galera É... Pô, galera 800 diamantes É caro demais Agora Mais 800 diamantes Pra ele botar o nome dele de volta E vou... Comprar o passe pra ele também, né, galera? Porque ele prestou a conta aqui Eu vou botar o passe pra ele Não botei nem na minha ainda Não joguei nada na minha Nossa, eu tô ferrado lá Pra pegar mestre E... Mas vou trazer, galera É... Mestre solo na alta conta ainda Comentem aí, galera Se vocês querem do ouro mestre Dá um trabalho da desgraça, meu irmão Mas eu... Se vocês quiserem eu trago aí Mas é que é trabalhoso É, galera Na moral Mas... Bucejei, galera Bucejei Porque eu tô dois dias sem dormir Não tem como não bucejar O cara aqui em cima não tava Já não sei mais pra onde foi Galera, na moral Se alguém me der um peteleca Eu morro, tá? Você não tem noção do quanto eu vi de você Mas eu não vou ficar fazendo drama aqui Pra você não... Achar que é drama Quer dizer, eu não vou ficar falando Pra você não achar que é drama Opa, tem cara em cima da escola, mano Ele vai tomar a técnica do samurai ninja africano Nossa, eu vou... Mano, vou acabar com ele Em cima da escola Eita, tem cara aqui também Morreu, não entendeu Foi nada A mira grudou no peito Era pra ser capa Mas ok, ok, ok Maravilha, maravilha O que importa é a gente matar Eu não ligo pra puxar capas O que vocês acham também De eu focar em capa Na minha alta conta Pode ser que eu faça Deixa eu ver se esse cara Tá em cima da escola Cadê? Ah, safadinho, né? Bota o gelinho aqui Aqui Beleza, sobe no gelo aqui agora Tá, calma Sobe aqui o gelo aqui, ó Ó, subiu É, sobe no gelo Sobe no gelo aqui, ó Ó, subiu aqui É É Sobe Não É Calma aí Agora Sobe no gelo Pera, aqui É, não É, não tá É, peraí, peraí, mano O cara já deve tá lá Em bimazaco Mas beleza Tá, subiu aqui Vou mudar a estratégia Subiu nesse aqui agora Aí Sobe Subiu Agora o cara Tomou capa Nem tudo Foi em vão Não foi em vão Esse esforço foi recompensado E eu ganhei mais uma kill Vocês acham que eu sou bobo Que ia fazer coisas que Eu não fosse me beneficiar mais tarde, né? Eu não sou bobo, galera Eu sou um cara muito inteligente Talvez não pareça às vezes Talvez eu não seja realmente Mas deixa eu Pensar que sou pelo menos Será que tem alguém que perde aquele carro? Galera, meu nariz tá entupido, mano Eu fiquei dois dias jogando a frente do ventilador Senão o celular trava Ah, mas daí Nossa, galera Eu vou dormir agora Vou soltar o vídeo e dormir, mano Nossa, provavelmente eu vou voltar só lá pra sábado Na moral, eu vou acordar só sábado Mentira, porque eu tenho que postar vídeo amanhã Senão Eu queria postar dois vídeos hoje, galera Mas o feedback cai muito Então Arruma Vamos lá, copia a linha aqui Cadê o cara? Cadê o que eu tô da escola, né? Cadê o que eu tô aqui? Há coisas e coisas nessa vida Bota a cara aí Ai, olha aqui Ai Dois tiros de doze pra morrer Se fosse eu, eu morria Errei tudo, calma Calma que é o sono, galera É o sono O sono não tá colaborando Calma, vou pegar por aqui Será que ele tá atrás da caixinha? Ele tá ali, ó Tá atrás da outra caixa Bota a cara aí Errei, calma Balançou pro lado Balançou pro outro Balançou pro lado Balançou pro outro Agora O que? O bom é aqui O menor é que é matar Bota a cara aí Mano, safado, velho O menor é que é matar Tá balançando pro lado Pro outro Igual a lagarra Ticha, velho Cadê o cara que atirou nele? Bota a cara aí Vai Tô luteando aqui, ó Tô luteando aqui Tama ali Tama ali Tama aí, rapaz Capota aí Como diria o Fred Capota, lixo Tá, deixa eu ver lá o kit aqui Vila um Vila outro Nossa, que vai capotar Sua hora que eu deitar nessa cama Galera Eu tô aqui na cadeira aqui, né Se não tem noção como eu tô olhando assim pra essa cama A cama tá olhando pra mim pensando Ela tá falando assim Vem pra mim, vem, bebê Que tu não sai mais daqui E eu tô... Ó, cara lá Hum Ai, achei que ele ia atirar em mim Por isso que eu parei Calma Ativa a lag, galera Ele tá ficando maluco Calma Então Bota a cara aí pra mim Tuma capa Caiu É, a vida é mais que isso, galera Você precisa estrifar um pouco mais rápido, meu amigo Você estrifou, né De forma que era pra estrifar Mas não o Cep É, vocês têm o que eu quis dizer, né Já tem algo que tá afetando Aí, não consigo nem mais falar, galera Tá afetando já, meu Cep Tô ficando meio maluco Então não liguem aí pra certas coisas que eu vou falar Ignorem certas coisas desse vídeo Porque o menino aqui já não tá mais consciente, tá Tem um peteleco que eu vou Isso mesmo Se me der um peteleco, sai voando Mano Tinha cara de cima aqui pra dentro desse gato aqui Pega a grãozinha aqui do mal Tocar as minhas de gelo Que eu não vou nem lembrar de usar Provavelmente Ai, cara Eu não tô morrendo, mano O que vai dar cara aí? Não, não é possível que não venha Eita, o cara lá Cadê, mano? Não é possível que não venha ninguém aqui Que partida é essa que não tem ninguém pra chino aqui, rapaz? Não faz sentido algum Opa, tô meio do lado Podia ter ficado na sua, né cara? Você sabe Você realmente poderia ter ficado na sua Resolveu, sei lá, tentar atirar nas minhas costas E... Acabou que o seu filho foi meio trágico, né mano? Acho que não venha mais ninguém no post-doc Senão já teria aparecido ou sido eliminado, mano Não é possível, não tem outra... Não tem outra explicação disso aqui não Então eu vou pegar cesto Sei lá, eu quero achar alguém pra matar e... Post-doc não vem mais ninguém E vambora, mano Aqui, ó Será que ele vai atirar a mim? Ninguém atirou Ou não joguei a gelo? Mano Eu acho que eu vi cara até naquele muro lá, mano O cara foi pra dentro... Mano, o cara foi pra dentro da Factora Eu vi, não sou maluco? Você vira também Você vê tudo Calma, ele tá aqui... Cadê? Cadê? Cadê aqui? Tomei, não dei capa, calma Cadê a telinha? Tem geria ali só pra não sei o que? Vou feitar aqui já que eu vi Ele tava lá na frente, ó, safado Cadê? Nossa senhora, mano Tá ficando maluco Tomou o carro que a cabeça dele fez Tá, realmente A cabeça dele não fez Porque nem nada no mundo Acho que faz esse barulho Principalmente um headshot De um jogo de tiro Sim, headshot de um jogo de quê também, né? Não sei, esse headshot é de tiro na cabeça, né? Headshot, shot, tiro, não Headshot é... Eu não sei, eu não sei Eu não sei o que eu tô falando Eu tô me consertando pra não morrer, realmente Cadê o cara? Vou bater panela aqui Eita, apareceu mesmo Ai, 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 sai gelo Calma Onde ele lá na frente Você acha que eu rushei Para ter de eu gelar o kit Eu sou um cara inteligente às vezes, claro Calma Calma Jogou a granada Mano, eu quero gastar meu gelo aqui com esse cara Eu quero um gelinho na cara O cara errei Vai vacilar, ó Vai vir na esquerda Vacila aí Ai Eu quero até a food, né? Mano Não dá pra morrer pro cara de ump, não Calma ele E eu não hei, tá gostei de vida já Mas me desci dessa dose aqui do cabrão Tô deixando ele confuso, galera Bota a cara, amigo Não quis atirar na covardia Caralho Eu tô ficando irritado com esse cara Eu vou pegar ele aqui, ó Calma Enganei ele bonitinho Então vai... Ih, mano, a caixa caiu Né? Caralho Mano, que partidinha bonitinha Não foi aquela partidona Mas já deu pro gasto aí Né? E eu vou tá mostrando pra vocês agora, galera Peraí Espera vir primeiro aqui Nossa, olha só essa pontuação, galera Tá Agora eu vou tá mostrando pra vocês a minha conta Olha o dano Beleza? Tô mostrando aí Uh, coisa aqui, né? Vambora, vambora Dá uma olhadinha aqui no rank, ó Amigos, primeiro, né? Óbvio Regional Tô em primeiro, galera Nossa, depois de suportar tanto o rank, mano Depois de suportar tanto o rank, eu vou tá primeiro Peraí, Liv, a conta não é minha, não chama, não Nossa, mano Eu cansei, galera Na moral, eu cansei Eu quero que vocês me desejam os parabéns aí Falar que eu sou um mito, rapaz Tá, mentira Precisa mentir também, né? Obrigado Histórico aqui, insano Só boiar Sai, desgraça Sai, desgraça, meu irmão Só boiarzinho de leve Meu Deus Meu Deus Só boiarzinho de leve Meu Deus, cara Por favor O KD tá baixinho, né, galera? Tá baixinho, cadê? Tá CHS, realmente tá baixinho 44 Né? Mas o KD tá muito alto Então Mano, tem o top vitória também, galera Top vitória global Cadê? Vitórias Tá, levei o 85 Mas daí que eu vou no meu perfil aqui, ó Ó Eu tô com 88 já Só não atualizou lá, ó Tô com 88 aqui Não atualizou lá Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai ficar a tela preta também pra vocês? Vai ficar, mas não tem problema Deixa o like, compartilha Me segue no Instagram Tamo junto, é nóis Obrigado que eu acompanhei até aqui E um beijo a todos vocês Fui! Tchau! 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 Tchau!